Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostaria de você Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostaria de você Meu amor, eu vou jogar minha coição Ai linda, que Deus me deu Suyakuzo Ai linda, que Deus que Deus Nossa, Alice tá ficando louca Tô mesmo Não me julgue porque tu também tá Se tu não estiver doida nessa quarentena, então eu não sei Tu que não é normal, não sou eu Olha aqui que ódio Acabei de fazer a unha Acabei de descascar Esse aqui é um esmalte da Dylos Não sei qual o nome Bom gente, nós vamos fazer agora nesse vídeo Uma pele maravilhosa Vocês sabem que eu tô estudando bastante maquiagem nessa quarentena Tô tirando meu tempo pra produzir um pouco de conteúdo E também pra estudar maquiagem Tô estudando muito, fazendo muito curso online Então eu peguei essa pele que eu vou fazer agora Ela tem técnicas de vários maquiadores misturados, tá? Muita gente mesmo me influenciou a fazer essa pele que eu vou fazer hoje pra vocês Que fica linda, super durável, maravilhosa Começar com a aguinha micelar da Lacre 21 Pra tirar qualquer oleosidade Muito importante, tá? Qualquer oleosidade que tu deixar na pele A base tende a sair mais naquela região Agora eu vou passar na ponta do meu nariz Esse hidratante em gel da Caterine Hill Ele tem aloe vera e tal Vocês encontram nas Alissa Lazaristores Os produtos da Caterine Hill, tá? Vou botar um pouquinho aqui na ponta do meu queijo Só pra segurar qualquer oleosidadezinha Beleza Eu tô passando um hidratante em gel nessa região Porque é uma região mais oleosinha Então, é por isso Aí agora eu vou passar o Cicaplast na pele inteira Ainda mais em inverno, assim Eu acho que se tu tiver pele muito oleosa Não sei Essa dica aqui eu aprendi com a Prilessa Maravilhosa Vocês têm que seguir a Prilessa, gente Eu dou bastante A gente fez uma live no Instagram Bom, boa live, guria Bom, boa E ela é muito boa, muito boa Sigam lá, Prilessa Vocês têm que seguir, gente Uma das melhores maquiadoras do Brasil que eu vejo E ela faz toda essa coberturinha aí com o Cicaplast Que é essa pomada da La Roche É tipo uma pomada mesmo Então, deixa a pele bem hidratada Deixa a pele muito brilhosa, vissosa, bonita, sabe? Aqui eu vou botar um pouquinho de Carmet De Lipmedex Blistex é o nome disso aqui Blistex Vou predatar meu lábio Isso aqui é bem potente pra lábio, tá? Área de olhos Chanel Pode ser qualquer área de olhos que tu tiver Pode hidratar a pálpebra também Isso aqui vai fazer Com que fique menos enrugada essa região aqui, tá? Meu amor, meu João de Gales Deixa eu dar uma secada Deixa secar bem todos esses produtos, tá? É importante esse passo da secagem aí A mistura é o seguinte, ó Tu vai pegar um filtro solar Indicação da Pri também Biore UV 50 Taco-lhe o pau no marco aqui E pego esse primer da L'Oreal Blur Mágico E taco-lhe o pau no marco aqui também Misturo os dois Nossa, isso aqui parece uma... Espremer numa espinha, olha só Quando espreme assim, ó E aí também a indicação da Pri Lessa é esse pincel aqui Que não é pincel na verdade É um pincel de silicone É espátula de silicone ou sei lá Aí tu mistura bem, ó Esses dois produtos Cara, eu estudei com tanta gente Fiz tanta coisa que assim, ó Me desculpem se eu não der os créditos pra pessoa certa Assim, porque eu tenho estudado muita maquiagem Eu não decoro exatamente da onde eu peguei as dicas, sabe? Aí, o que que ela ensinou, ó A gente abrir assim, ó Pra enfiar bem dentro dos poros mesmo Pra não ficar com esses poros dilatados Olha só Como coisei os poros Eu tô chocada Olha ali Depois a gente... Essa parte aqui minha, que é o horó de feio Depois a gente espalha Foi, deixa eu deixar secar um pouquinho Agora eu venho um pouquinho com esse night gel aqui Esse produto que é tipo um iluminador em gel Não é tipo, ele é mesmo E aplico assim nessas regiões mais pontuais Assim que eu quero que vá mais pra fora Aqui Aí eu vou vir agora com o cover-up da maquiê É o camuflagem... É, cover-up é a cor dele, tá? É assim E vou botar um pouquinho do diluidor da Nath Capelo aqui, tá? Um pouquinho de diluidor Umas duas gotas Só porque ele tá muito durinho, tá? Então eu quero ele um pouquinho mais mole nessa ocasião aqui Vou pegar esse pincelzinho da Real Techniques Ele é do a fiberzinho, ó Mistura aqui o diluidor, bem misturadinho E aí eu vou aplicar Onde a minha olheira é mais profunda E aonde tem melasma Olha que belezura E aí ficaremos zeradas de olheira Ó, melasma Agora eu vou vir com a minha esponjinha Essa aqui é a Soft Purple Eu vou só dar uma pequena esfumada aí nesse corretivão, tá? Só na passagem dele pro negócio e tal aqui também Então me ajude a segurar Tô dele no TikTok, né, guria? Aí eu tô viciada no TikTok um pouco Já entrou no TikTok, me segue lá É Alice C. Salazar Muito engraçado no TikTok Muito divertido Tem bastante coisa bem adulta A base que eu vou passar é a minha A minha base, gente Ela ainda não está venda Então não adianta vocês procurarem minhas lojas Eu sei que vocês fazem muito isso, assim Às vezes vão na loja e catar a base que não tem O produto que não tem Só porque eu mostrei no vídeo e ainda não tem Os que tiverem, eu aviso vocês aqui, tá? E os que não tiverem Não, na verdade sim Os que ainda não tiverem, eu aviso Porque a maioria tem, né? Tem a maioria dos produtos lá Então eu quero aplicar essa base aqui Esse eu vou aplicar com o pincel AS04 da minha marca Minha base aqui eu botei aqui Eu amo passar essa base com esse pincel Gente, dá certo com a mão, óbvio Dá certo com os pés, tá? Dá certo pra passar de qualquer jeito que tu quer Mas dê com esse pincel Fica muito boa a cobertura Porque ele já vai indo e dando uma poliguinha Não cobri aqui direito ainda E quero passar mais uma camadinha de base, tá? Eu vou mostrar mais uma coisa que eu vou fazer Muitos maquiadores gostam de fazer e tem feito Tem achado muito resultado E aí eu vou pegar o Magic Primer da Atelier Paris Vou botar... Esse aqui é novinho E vou botar três gotas na base Primeira vez que eu vou usar Esse aqui porque eu tinha outro Mas tava velho Vou botar três gotas aqui na base Isso, gente Isso aqui é tipo uma colinha Ele tem um formador de filme dentro Que faz a base durar mais, tá? Então essa é a proposta do negócio Ó, botei três gotas ali, tão vendo? Bem direitinho ficou E aí mistura E aí aumenta a durabilidade de qualquer base Ou corretivo Ou qualquer coisa que tu quiser aplicar isso aqui Ó, tá vendo? É por isso que eu gosto dessa base, assim Porque ela é uma base fininha Mas vira um rebocão se tu quiser, sabe? Então por isso que eu gosto Ó, agora eu pego a esponjinha de novo E retiro aí o excesso de oleosidade da base, tá? Principalmente aqui no canto do nariz Porque como essa base ela não é mate Ela dá essa, às vezes, oleosidadezinha no canto do nariz Ao longo do dia, tá? Agora vamos para o corretivo Aí eu vou botar o meu, claro Eu amo E vou botar ele aqui bastante Pra dar essa luminosidade Pra essa região, tá? Aqui tu bota uma finurinha aqui E um tiquito aqui, ó Não precisa aplicar, assim, ó O contorno mais claro E as iluminações ao mesmo tempo, ó Só aprendi com a Luana Mello Maravilhosa também Sigam lá no Insta Maravilhosa Ela ensinou, assim, de a gente Bota primeiro o clarinho, esfuma E depois coloca o escuro Achei que ficou muito mais fácil também Agora eu vou fazer um passo Que vários maquiadores fazem, assim Eu já conhecia E eu tô gostando muito Que é aplicar o iluminador em pó Antes do pó Antes do pó, tá? Quando a pele estiver molhadinha ainda Esse aqui é o Soft and Gentle Da MAC, tá? Agora eu vou vir com esse aqui É o pincel F28 da Dye Makeup E vou aplicar um pouquinho do contorno É, bonita, maquiê Mesma cor Olha ali, cara Arrancou mais um pedaço agora Que isso? Vou botar umas duas gotinhas de diluidor Aqui de novo Só pra deixar mais molinho Porque esse corretivo Geralmente é bem grosso, duro E aí dou uma misturadinha aqui E aí venho fazendo contorno Em creme Vendi com a Luana Mello Também vira um pouco aqui mais de cima Eu sempre gostei de fazer A partir lá Em direção ao tragos da orelha Que dá certo muito também Mas hoje eu vou fazer diferente Só pra nós ver O resultado Porque É isso aí Não porque nada Isso aqui eu aprendi com o Helder Pra dar controle de lado Dá essa continuidade Sabe, linda Essa questão De usar o iluminador antes do pó E de usar também contorno antes do pó Foi a Marília que me falou pela primeira vez Marília Makeup Minha broda Minha broda Vou vir um pouco com O contorno em pó agora Que acabou de cair no chão Essa merda Esse aqui é o Um da NYX Olha, olha que lindo que fica Então eu já selo Selo O contorno Com o próprio contorno Entendeu-se Entendeu-se, menina Ó Olha como afina Impressionante O negócio Mas tem que desmarcar um pouco E aí eu venho um pouquinho com Ó Aí fica só aquela sombrinha Aí tu vem com o iluminador Um pouquinho mais, ó Pega esse aqui O da Boca Rosa Taca um pouquinho aqui Pra deixar o nariz mais empinado Um pouquinho mais aqui Esse aqui foi o Babu Lima Que me ensinou Foi, né, Babu? Deixa eu botar aqui Isso aqui fica muito lindo Esse iluminador aqui no meio Gente, isso eu tô aprendendo Nessa quarentena Que eu não aprendi Em oitenta anos Carreira E eu tô me usando Tô usando esse tempo livre Pra me capacitar Que não é livre, na verdade, né Porque eu produzo conteúdo também Trabalho em casa Mas eu tô fazendo muito curso Vai estar sendo muito sensacional Assim, a quantidade de coisa Que eu tô aprendendo Tá, então assim, ó Esfuma as rugas Pra não selar com as rugas E aí eu venho com o meu pó solto Alice Salazar No tom claro Esse é um produto pró Que significa que ele é profissional Pode ser usado Pra uso profissional E pra uso amador Então Aproveitem Bota bastante Pra selar essa montoeira de couro Que nós fizemos aqui Tá, meu amor? Um jão de gás Agora aqui Bota bem nessas regiões Que tu clareou Assim Ou a gente vem com o pó de novo Com os iluminadores de novo Tá? Ó, isso aqui levanta bem a bochecha Vou botar esse negócio branco aqui Tá? Branco não Mas claro Que é a tua pele Mas eu prefiro a tua pele Mais proporcional Tem que ser a brancura Assim Do A claridade do negócio, né? Porque tu não pode Tipo, ter uma pele bronzeada E botar esse aqui Tão brancão Que às vezes pode ficar esquisito Ou ter a pele negra E botar muito claro Tem que ser meio proporcional Assim Vou pegar um pouco Do meu pó médio Também Da minha marca Vou aplicar aqui Em cima do contorno Também Só pra gente dar uma selada em tudo Sabe? Não ficar sem Não ficar a área sem Sei lá Aí tu pega um excessinho Ó, bota aqui Porque aqui é a Pri Lesto Também que ensinou Ó, taca ali Aqui E aqui E faz uma acúmula aqui Pra entrar bem no Bigode chinês Não te craquelar Durante o dia, sabe? Agora A gente pega um pincel Eu vou usar esse aqui Que é o AS01 A gente vai pegar O meu pó claro Compacto Então a gente usa Dois tipos de pós Nessa pele que eu tô dando Nossa Eu peguei o escuro Dois Tá bem novo, né? Esse cor não usa pra mim Então o O claro Pego bastante E vou Meio que varrendo aí Esse outro pó Que eu fiz Aí minha filha Tua pele vai durar Até ano 2021 Seladíssima Durabilidadesíssima Agora a gente volta Um pouquinho Pros contornos E iluminadores Tá? Contorno de novo Esse aqui da NYX Só pra Reforçar um pouco Isso aqui que foi feito Nossa Pra que passar produto E depois passar pó Por cima E depois passar de novo Porque daí ele fica Com essa cara De degradê mesmo Assim Que tu não sabe Onde começa Onde termina Entende? Isso tem uma função Gente, tá? Tem uma função mesmo Desde aquele iluminador Inicial lá O Naty de L Que eu passei Até agora Todos tem uma função Bem importante Dentro da maquiagem Então não fiquem pulando etapas Obviamente que vocês vão poder Usar os produtos Que vocês têm Não é obrigada Comprar essa manteira Depois pra fazer isso É óbvio Não precisa nem dizer Mas sim Tipo, vá usar o teu As coisas que tu tem em casa Mas não fica pulando etapas Pra fazer essa pele aqui Precisa de tudo isso mesmo, tá? Agora eu vou pegar Um pouquinho do blush Aqui Esse aqui é o Camellia Do Bruno Tavares Eu boto um pouquinho Aqui na frente E até um pouquinho Mais aqui, ó E se quiser deixar Aquela carinha mais Ruborizadinha Meio aqui na frente Achei que botei um pouquinho demais Dá pra tirar um pouquinho Sem prática Bota demais o blush rosa, né? Nunca consigo ficar Com a quantidade Que eu botei Vou pegar um pouco Desse contorno pupa E vou aplicar Um pouco mais aqui Só pra dar um Uma escurecida Aqui nessa minha região Fica lindo, né? Passar um pouco mais De iluminador De novo agora Vamos Passar vários Soft Soft e gentle Soft E gentle Pode vir aqui Um pouco, ó E aí faz aquela conexão Aqui com a testa Nossa, tô com uns pelos Coisa mais feia aqui Agora eu vou pegar um pouquinho Do iluminador Da boca rosa Porque ele é mais forte Que o soft and gentle O da soft and gentle É mais É mais delicado Não tem as partículas Tão grandes, sabe? E aí brilha menos Mas também é uma ótima Às vezes tu tá com a intenção De não ter um iluminador Tão forte Ele é ótimo Vou pegar esse fix Da Roche Makeup E eu vou passar bastante Pra tirar essa cara de pó Os maquiadores Têm feito muito isso Assim, na maquiagem Ultimamente, tá? Aí tu molha bem Ó, vai de longe Mas molha bem a pele Sabe? Ó, bastante Tem que cuidar só Com o cabelo, sabe? Porque se o cabelo Tiver pronto Às vezes ele fica assim Encrespadinho Assim nessas partes aqui E aí seca bem Bem, bem Chegamos aqui E agora a gente só vai fazer Colocar O iluminador final Essa Aguinha que eu botei Pode ser qualquer marca Que tu tenha, tá? O iluminador final Nas minhas andanças Por Instagram Descobri outro maquiador Outro maquiador também O de Oliveira É H-U-D Oliveira E aí eu perguntei Que iluminador ele usava Porque ele tem Uma luminosidade Absurda Na maquiagem que ele faz E aí ele me indicou Essa marca aqui Três Tá? Então São dois Um é o iluminador Ultra Glow Lilac Que a gente bota só no final Uma gotinha Uma gotinha não Pó Ele é em pó, tá? E iluminador Diamond Rosé Que ele bota um pouquinho mais Vocês vão ver O nível de luminosidade Isso aqui Vamos ficar Chocadas Eu vou molhar um pouquinho Esse pincel Só pra ele Como iluminador é em pó Pra ele grudar um pouquinho mais Aí primeiro eu boto O rosé É um absurdo Quase que espelha, sabe? Aí tu pega o Lilac Não sei o que é Lilac Gold Lilac Glow Lilac Deixa eu até botar um pouquinho Só de fixo Pra grudar isso aqui Temos uma pele Mega elaborada Mega Chatinha de fazer Trabalhosa Mas é uma pele Profissional Que fica linda Olha isso A sua luminosidade Nossa Eu amei Sei que tem gente Que não gosta De tanto iluminador Assim, tá? Sei Normal Não precisa Tipo, todo mundo Gostar de tudo Que eu faço Lógico Tô um pouquinho De iluminador aqui Que aumenta a boca E faz o atando Então sei que Não é uma pele Então sei que não é uma pele unânime Porque ela não é natural Acho que uma pele Mais natural É mais unânime Tipo, as pessoas gostam mais Mas pra uma maquiagem Pra uma foto Pra uma festa No lugar Que tu quer chegar E pá Eu amei esse resultado Espero também Que vocês tenham gostado Meus amores De mais nosso vídeo De quarentena É isso Espero que tu esteja Bem mentalmente Também Fisicamente Que tu Cuide pra não pirar Nessa quarentena Pra isso Estamos aqui No Youtube Pra tu se distrair De alguma forma Pra tu aprender Pra Estamos não, né? Eu também estou aqui Pra aprendendo Dentro do Youtube Dentro de tudo Que está sendo feito De conteúdo pra nós No Instagram Fez Em várias redes E Muito obrigada Por ficarem comigo Nesse tempo Um beijo E até o próximo Beijo